Música Por mais que existam barreiras Eu vim pra vencer no seu ninho É bom lembrar Eu não estou sozinho Me galoreei E não vou ajudar Para que eu sei Oh, 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 oh Segura o corpo de todo o mundo da dor Quanto a cruzira da dor de amor Eu não vou ir E não vou ajudar Para que eu sei Oh, 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 oh Segura o corpo de todo o mundo da dor Quanto a cruzira da dor de amor Eu sei que eu sei que eu sei que De nada Meu Deus Eu não vou ajudar Eu sou a cruzira da dor E 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 eu não vou ajudar E o coração Eu não vou ajudar E o mesmo E o pé no chão, nessas adanças, os filhos, saltando as promessas, que o perigo tem. E o melhor é que, saltando o seu nome, cantando os alvares, cantando os amores. A terra até estende, a noite se apaga, a luz que apaga, se torna comente. E o bom então é, oh Maria, vem me guiar, vem me guiar, e o bom então é, oh Maria. Em meu beijo aneio, é tu melhor a imaginação, saudade e presídio, se fosse era o coração. Em meu beijo aneio, é tu melhor a imaginação, é tu melhor a imaginação. Em meu beijo aneio, nessa ensina o azul do seu amor. E as vezes perdido, eu me encontro em suas casas, com mais que existe uma maneira. Em meu beijo aneio, é tu melhor a imaginação, saudade e presídio, se torna comente. Em meu beijo aneio, em meu beijo aneio, em meu beijo aneio, em meu beijo aneio. Segura o fogo, o fogo do meu olho da cor O campo de reino da bandeira Desceito, desceito Me apoia pra seguir nessa estrada Outra área, minha filha cruziada A noite da cruz, o meu peito da cor Volta já cantada no passado O tempo é tão legal que isso morreu Revela esse novo adorado Minhas a vida, que dá pra dor Uma vez atrás, que me enxergou Dos tempos da solidão O relante de pé no chão E nessas avanças, descida o seu descanso São tantas promessas que o perequimou É um milagre, salva dos amores De muitos altários, de muitos amores A pena que eu sinto, a polícia apaga A mão que eu paga, se põe corrente Filha, pô, me dama eu, Maria Eu me guia, a fé me guia Filha, pô, me dama eu, Maria Eu me guia, a fé me guia E meu beijou, a fé me guia E tudo leal da imaginação Saudade, o destino E se passear no coração Eu me guia, a fé me guia A tanta superporeça E beijar meu caminho E essa canção azul do seu amor E as vezes perdido Eu me encontro em suas asas Pois eu vou Compartilhe o que é uma coisa Que vai vencer o seu brigo Vou lembrar que eu não tô sozinho Eu adorirei que eu não vou jogar Ataquei o chão Oh, 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 oh Segura o furo No governo da dor Vou falar pro gê A cabelo de pecado Na manhã e eu Na manhã e eu Ataquei o chão Oh, 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 oh Segura o furo No governo da dor Vou falar pro gê A cabelo de pecado Prefeito Família, isso é a charanguinha Salva palmas para as nossas meninas Lendas, 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 lendas